Eu não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Zonífera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Zonífera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Eu não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Zonífera ilha Descansa meus olhos Zonífera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Zonífera ilha Descansa meus olhos Zonífera ilha Descansa meus olhos Zonífera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca E eu não sou cachornajão Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não, pra ser tão desprezado Tu não sabes compreender, quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar, é por isso que eu vou embora Eu não sou cachorro não, pra ser tão desprezado